Mais um símbolo que não aparece toda hora por aí Tá aqui pra vocês, Marta Sanches Lembrando que esse aqui é uma prensagem americana Não é o Nacional O Nacional tem a gravação muito mais baixa E esse aqui tem sete versões pra você brincar à vontade Incluindo a versão Remix aí com o Paulo Ricardo Curte aí, ó Disponível aqui na Dovo Gente Brasil Hear the voices whispering Always watching every move we make Love is on the black or white And with all the chances that we take Afraid of what they do Afraid of what could happen if they lose But me and you Desperate lovers Gotta sneak away Gonna feel the way I can tonight Tonight Desperate lovers Gotta find a way Always gonna find a way to hold one time Don't drive A learning Just like Yeah It's on the back That I